Olá pessoal, meu nome é Naiana, aluna da Escola João Costa. Vim mostrar para vocês como está sendo nossa rotina durante a pandemia. Olha só pessoal, como vocês podem ver, todos os cuidados estão sendo tomados no laboratório. Nada de aglomerar, o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório. Nada de materiais compartilhados, janelas ficam sempre abertas para circular o ar. Tudo pela nossa saúde. Mesmo com algumas coisas diferentes, estou feliz por vir à escola, porque quero garantir o meu futuro e porque me sinto segura. É isso aí pessoal, ajudar no combate dos coronavírus, responsabilidade de todos.